Olá, eu sou a Chefe Vanessa Barbosa, sou professora de gastronomia e hoje eu tô aqui representando a marca Rosa. E vou ensinar para vocês essa linda brusqueta feita com a massa folhada. É uma coisa prática que vocês podem receber os amigos, ter pronta e montar na hora. E eu espero que vocês gostem dessa dica. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.